Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anny, o canal Dicas da Nini E hoje eu vou gravar uma trollagem com meus primos E com minha irmã, tá gente? Gente, essa trollagem ficou muito engraçada, então deixe muito, muito likes Aí eu vou saber que vocês gostaram de trollagem e eu posso trazer mais Gente, a trollagem foi muito engraçada Eu acho que tava sentindo coisa de terror, então eu acho que eles ficaram com mais medo ainda, né gente? Então já deixe seu like, já se inscreva no canal, então vamos começar Gente, então que vocês tiverem um pouquinho de medo fantástico, eu não recomendo vocês assistir muito Porque ele tem olhos brancos, então mas assim, não dá tão medo Então que você tiver medo, eu acho que você vai ter medo Mas não tenho certeza, mas não dá muito medo Porque meu pai ia colocar coisas de boneco que dava muito medo, eu não deixei nem minha mãe A trollagem foi muito engraçada, elas caíram E vai ser mais ou menos o seguinte, pra vocês entenderem, né? Porque ficou meio assim, não deu pra entender direito Mas eu vou explicar pra vocês O meu irmão, que é o Lucas, aquele lá que tá do canto de cá E meus dois primos, que é o Rua e Rafael Então, meus dois primos estão jogando aí um Clash Royale Meu irmão tá conversando Ah tá, eles não sabem de nada Eles nem sabiam que existia uma câmera, parece que não tinha E gente, aí meu pai vai desligar a energia de toda a casa Ele desligou a energia da casa E todo mundo ficou, tipo assim, assustado, né? E eles estavam jogando, o meu primo tava jogando um jogo online Então eles ficaram nervosos Então, aí assim, acaba a luz E aparece um fantasma Assim Liga a TV e aparece um fantasma Tipo, a gente tá dentro da TV A gente mexe a nossa Não, eu, tipo assim, me mexo dentro da TV Tipo, como que a TV estivesse gravando, gente Tipo, o fantasma Mas, né? Mas agora eles têm a luz Vamos assistir Aí vou explicando pra vocês Agora, eu estava meio dançando Eu estava conversando sobre jogo Eu estava conversando sobre jogo, sabe? Olha, gente, eu estava conversando com meu pai um pouco Pra saber que eu ia começar essas coisas Então, por isso eu sumi Mas depois eu apareci Amei Voltei dançando, assim, com o fato Porque eu ia me dançar um pinguinho, na verdade Eu fiz assim A enfriar aqui toda vez Olha, tem uma opinião Não falou certo Não tem que perder, gente Acabou a luz nessa hora Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha, gente, você não dá medo Eu estava gritando só pra fingir Gente, eu consegui trollar meu irmão E meus primos O Rafael E o Juan Que é esse daqui pequeno aqui Então, rapinha Como vocês têm Sempre trollado Uma trollada Muito legal Com muito medo E você? Juan Medo Então Beijo com a gente Beijo com a gente Tchau, tchau